No futebol não se pode desconsiderar o momento de cada equipe. Nesse jogo de Atlético-São Paulo-Libertadores, nós fomos analisar o momento das duas equipes, e São Paulo está num momento melhor dentro da competição, e o Atlético está estabilizado, não está nem muito bem, nem mal. Então o que se pode esperar desse jogo, é que o Atlético, justamente nesse jogo decisivo, consiga jogar o que ainda não jogou esse ano. E se isso acontecer, tem chance de continuar na competição.